E aí galera, tranquilos? Genérico, mais um vídeo trazendo aqui pra vocês GTRP outra vez, o maluco ia meter o assalto hein mano Cê é louco hein, o maluco ali ó Tentou roubar o carro do cara Tu é tudo Bom galera, o vídeo de hoje eu quero ir atrás de um veículo Porque tá foda andar sem veículo aqui na City Já cansei de ficar andando pra lá e pra cá Mas eu fui lá na concessionária e não tinha ninguém lá pra ver Pra vender né, porque precisa ter RP Pra gente estar comprando o carro né E por enquanto não encontrei ninguém Que esteja vendendo velho Eu tô com isso aqui de dinheiro Tô com 25 mil Não tô encontrando ninguém que esteja vendendo o carro Tô triste, tô triste Pior que não tem nada aqui velho Força aqui o cara Opa Opa Mano, sabe se tem alguém vendendo algum carro barato não? Você conhece? Ah Cara, eu financiei o carro Sério? É Deixa Entra aí, deixa eu dar uma olhada ali o que eu tenho Licença aí É um carro pra sair curtinho ou pra trabalhar? Cara, eu queria um carrinho porque né É foda for andando pra baixo e pra cima a pé Entendi Sou pobre também Deixa eu ver ali as minhas opções Ai galera Encontrei o cara certo, era mano? Eu sempre esqueço desse fotocensor, cara Ah, você é louco esse carrão aí é de sonhos, velho Será que a gente vai conseguir? O cara foi ali, tá Aqui esperando Ó, eu tenho um... Isso é louco Mas vai muito caro E tem um chavete aí também Pô, o chavete é quanto? É que eu sou pobre? Ah, entendi É porque o chavete tá full Putz Só não tem habilidade, eu acho Aí lascou Deixa eu tirar É que o máximo que eu tenho é 25 mil só, mano Esse cara aqui tá bonitão, você é louco 25 mil só Pô, o chavete tá lindão, mas é foda que só tem o 25k Não, tô ligado É, cara Nesse preço aí que me pegou Quanto você venderia o seu chavetão? Então, eu acho que eu vendi por 55k Já que ele tá com todas as peças 55k É, qualquer coisa eu trabalho mais um pouco e vou juntando Não, entendi Assim, pra trabalho ele não é muito bom não Porque ele... A mala é pequena, entendeu? Ah, pode crer O ideal mesmo era tu correr atrás de uma saveirinha e tal Porque a saveirinha já tá bonitinha, barata E tu consegue trampar É, eu tenho uma saveirinha que tá modificada Só que tá no nome de outra pessoa Aí eu consigo te vender ela financiada Ela tá com estética Ah, mas eu só tenho 25, pô Ah, entendi Não, pô Eu faço o seguinte, ó Tu me dá 20k e aí eu te passo um boleto de 10k Aí quando tu pagar Pode ser, pode ser Porque tu fica com uns 5k aí pra comprar de equipamento, comida, assim, entendeu? Aham Pô, pode ser então Ah, então fuxou Então vou pedir pra trazer o carro aqui Demorou Ah, galera Eu vou comprar saveiro logo mesmo, mano A chaveira Porque tá foda, hein Não aguento mais ficar, mano Talvez poderia ter Poderia ter até mais carros baratinhos aí Porém, tá foda Beleza Eu vou... Deixa eu... Tu tem número aí? Tenho? Peraí Eu não sei o meu número Configurações, contatos, acho que é aqui Pode falar? Pode É, 553 Traço 6874 Chegou aí? Chegou Beleza Assim que eu tiver o carro na mão Eu te mando a mensagem Demorou, fechou Ah, deixa eu guardar aqui Pô, mas é só o carrão, hein Ih, rapaz Deixa eu mandar a mensagem aqui pra ele pra ficar salvo, né, galera Foda que eu não tô conseguindo aqui escrever Não Por que eu não tô conseguindo escrever, mano? Eu acho que eu tenho que vir aqui nas configurações E controle do mouse, ativar Yes Aí eu consigo mexer aqui, ó Aí fica mais fácil, tá ligado? Mas é isso, galera Vamos tentar ir comprar um carro Que isso? Tá tendo um brigo ali, hein, mano? Pronto, deixa eu deixar aqui só pra deixar salvo, né? Os caras brigando, velho Nossa senhora Rapaz Mas, gente Eu vou ficar quieto aqui Ai, caramba Eu vou meter o pé Deixa eu pegar o meu carro antes que alguém roube Ai Os caras Os caras são loucos, velho Mano, eu vou meter o pé Eu fico num assassinato na minha frente, enfim Ah, mano Ô, bro Vem aqui, bro Não sei o que eu faço agora, velho Tá, ele falou que vai ter um carro nas minhas mãos Deixa eu ver aqui Ele mandou mensagem Eu esqueço, cara No Brasil ele arrepia os comandos É outro Ô, meu chefe Opa Entra aí Entra aí Mas, o que foi isso daí, velho? Ih, rapaz É uma log história Você é louco Mas, tá bem aí? Não, tô bem Tô bem Entendi, foi nada, velho Entendi, foi nada, velho Ih, rapaz O dono tinha deixado o carro aqui É Esperar ele entrar aí Quer que eu te deixe em algum lugar? Pior que... Não sei, velho Tá Tu sabe com o que tu vai fazer? O que tu vai trabalhar? É, então Eu tava trabalhando de caminhoneiro, né? Ah, entendi Mas, tô sem cartas Eu tô com o que eu tô levando a multa Aí eu Dei uma parada Mas, tu tirou o problema do carro? Tirei nada Tava juntando o dinheiro Primeiro pra eu comprar o carro Ah, eu tenho um ômega E aí, o que tu acha? Ah, é bonitão o ômega até, pô Esse aí eu consigo vender pro 30 O que você chama? O 30? Aham Ele é 36 Ah, ele é bonitão O porta-malas deles é grande também? É, 30 quilos o porta-malas Ué É, se tu quiser eu consigo te passar esse Ou então tu espera aí o outro rapaz entrar e eu te passo essa veia É que realmente essa veia é melhor, né? Tava querendo mineirar Deixa eu guardar aqui, tá? Na verdade eu não sei quanto que tá, galera, o carro Eu tinha visto o preço dele, mas não lembro quanto que tá valendo A senhora lá da que vai vender o carro, ela entrou Entrei Vamos pegar ela lá Ela tá lá na concessionária? Não, é uma doutora que vai vender o carro Ah Deixa eu buscar ela ali, aí a gente vai lá no Detran e já resolve Ah, tu dá mil reais, aí Tu quebrou meu carro Mano, o tamanho desse aboio rum, meu Na mão, é? É Cê é louco Tu... 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 tu vai conseguir tirar teu carro lá? Acho que vou Valeu Deixa eu te passar aqui, deixa eu te passar aqui o boleto dos 10 mil Tu quer uma de 10 mil ou duas de 5? Ah, sei que... bota aí Ah, vou botar dois de 5 porque eu juro que isso fica menor pra ti Aí também passa os 20, fico com os 5 aí Se a polícia inchar Demorou Aí... tu... tu tira... tu ainda sobe pra tua carteira Eu me resolvo contigo Ó, vou pegar aqui o negócio Esqueci de comprar o documento Mas aí eu passo pelo Pix ou eu pego lá o dinheiro? Você prefere como? Não, pode passar no Pix Demorou Duzentos e noventa, meu Pix Blank Duzentos e noventa, né? Ahn... Chegou aí? Não sei se vai dizer que eu não sei Nem mandou a festa Ih, rapaz, tá até com um somzinho Caraca, a chaveira tá bonitona, mano Minha senhora, é só pra passar o documento Vai, ó Fica aqui do lado Moça, que corpão é esse, moça? Pronto, ó Tá passando aí, ó Qualquer coisa, se tu for parado pela PM Tu manda avisar comigo, tá? Pode... pode criar Pronto Por causa que eu acho que ela foi roubada Aí eu repoperei ela no Detran Não sei se o Idiota fez alguma coisa Mas eu tô tentando trazer essa aqui E eu tô precisando de comprar Tá? Ela tá toda bonitona aí, ó Ela tá toda preta porque eu amo o tempo Então... Mano Comprei meu carrão aqui, pô Tô assinando aqui, cara Beleza Veículo transferido Ah, galera, tá bonitão 30 mil Tudo atonadona O que vocês acharam? Um V8, mano Tá lindona, cê é louco Sim, meu curido Deu certo, hein? Pô Veículo transferido aqui Pô, muito obrigado, mano Nada Tamo junto aí Precisa qualquer coisa, hein? Valeu Demorou Bom serviço aí Lindona, cê é louco Aí, galera Comprei o carro Não sei se eu saí no prejuízo ou não Mas é que eu tô puto, velho Criou o carro logo Ó Ah, eu esqueci como que dirige aqui, mano Cê é louco Com minha chave Vamos pegar Vamos dar uma acelerada, galera Não quero ficar muito brincando com ela Porque eu tô com medo da polícia me parar E eu tomar multa, né? No próximo vídeo Vamos correr Ih, caramba Vamos correr pra Tirar a carteira, tá? Vamos tirar a carteira aí Pelo menos de veículo Pra gente se locomover Pela City em paz E depois Vou ver se eu compro A de caminhoneiro também Porque eu vou trabalhar Mais um tempinho lá Pra 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 Comprar os Os equipamentos, né? Mas comentem se vocês curtiram Comprei logo a chaveira Infelizmente eu fui lá na concessionária Mas não tinha ninguém, galera Como vocês sabem Precisa Né? De alguém ali pra vender E não sei se tinha em estoque 30k De boa, mano Ai, caramba Vou deixar ela morrer Ai, caramba, vou deixar ela morrer Boa Ela não tô vendo nada Meu Deus do céu O bagulho é tudo preto Que não dá pra ver nada Você é louco, mano A bichinha corre, né? 1.8 Tu é doido, bro Gostei, gostei Comprou uma nova nova, né? Comprei, comprei Comprei Minha nova zona Vou devagar aqui Que aqui tem Né? Radar Posso tomar multa Bom, vamos colocar ela aqui Num estacionamento Colocar ela num estacionamento Pra ver se fica tudo certinho comigo, né? Eu fiquei com medo deles me roubarem, velho Aquele ômega por 30k Não Eu preferi achar Isso daqui Tá bonitona Ui, caramba Tem um estacionamento aqui, ó Só vamos ver como funciona, né? Pra cá A gente vem aqui Guardar veículo Aí pra pegar ela de novo Motor, beleza Retirar veículo Tá aqui a nossa Chaveuro Bom, galera Finalmente comprei o carro Graças a Deus Deu certo E de novo Foi pra um médico, né? Na primeira temporada Foi pra um cara lá Compramos o Golzinho Bem baratinho até Porém Essa Savilo Essa Savilo Tá bem top, mano Bom, é isso aí Espero que tenha curtido o vídeo Se curtiu Não se esqueça De deixar o seu like O seu comentário Que vai ser muito importante E é nós Estamos juntos E até o próximo vídeo Vamos guardá-la aqui, né, mano? Só que não vou passear Serigna, garota Agora deu pra ver certinho Ela tá bem bonitona, mano Só não entendi Por que um vidro Fica aberto E o outro não Mas de ré Tá ótimo Tem até um somzão Deixa eu colocar ela aqui Comprar o carro Até cinco Mais doc É Vai comprar muito carro Aí, né? Agora sai o que a gente faz, galera A gente vai lá e compra Um Vende esse carro aqui E Compra outro Eu acho que F7 É a fatura, né? A gente tem aqui pra pagar Agora vamos fazer o seguinte Vamos trabalhar Primeiramente Eu vou juntar dinheiro aqui Que eu tô pobre Comprar aí A carteira, né? Tirar a carteira Eu acho que eu vou tirar a carteira De caminhoneiro primeiro, mano Se for barata Sabe por quê? Que aí eu trabalho de caminhoneiro Fazendo as entregas E de carro Fico mais de boa Aí Depois que eu pegar um dinheirinho bom Que dê pra mim Pagar O cara, né? Os 5K Os 10K no máximo Na verdade Eu paro Junto mais um pouquinho Pra tirar a carteira De motorista E Junto mais um pouco Pra comprar os equipamentos Porque deve ser caro Aí sim A gente vai pra Pra Minerador, né? Trabalhar de minerador Eu acho que é aqui que trabalha Local de lavagem É, por aqui A gente faz isso, beleza? Tem como entregar, né? Entrega ilegal Falam que dá bastante dinheiro Porém não sei onde fica E tenho medo, né? Mas é isso aí, galera Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau